Hoje é dia de quartas de final do Rio Open e ontem teve um jogo incrível, ainda nas oitavas de final, Fábio Fonini, mais uma vez ele contra o Carlos Alcaraz. Eliana, que jogo foi o inteiro, me diga. Espetacular, 6-4 no terceiro, tiebreak no primeiro set, Alcaraz na frente, começou jogando bem, depois baixou um pouquinho, né, dado altos e baixos, eu achei. Jogou um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado a ver o Alcaraz, mas também tem, eu acho que tem muito o clima, é difícil jogar aqui no Rio, muito quente, umidade, ele vem do Buenos Aires, ou seja, tem um acúmulo de jogo e, óbvio, Fonini, né? Não é fácil jogar contra ele. Não é fácil enfrentar o Fonini, muito completo. Sabe qual foi a sensação que eu fiquei, Dada? Que o Alcaraz não conseguia tirar a bola da mão do Fonini. Ou você acha que o Fonini chega no mapa de umas bolas? É difícil jogar contra ele, porque é um jogador que, ele pode fazer qualquer coisa, ele é imprevisível e tem uma mão absurda, tanto que os melhores pontos do torneio, eu acho que foram jogados ontem, estava ali na internet, para quem quiser ver, foi um jogaço público de pé, aplaudindo de pé alguns pontos, então, para mim, foi o jogo do Fonini. Foi, com certeza. Tirando ali, que a gente não pode esquecer do Thiago Monteiro Coutinho, que foi um jogo muito especial, mas depois disso, com certeza. Mas eu acho que tem muita leitura do Fonini, né? Ele é um jogador que antecipa muito bem a jogada, ele sabe se posicionar, muito talentoso, ou seja, isso com certeza influenciou, porque eu estava ali assistindo e eu ficava um pouco agoniada até pelo Alcaraz, porque ele não tirava a bola da mão, né? Ele sempre bem posicionado, mas foi um jogaço, um jogão, e teve que jogar o melhor nos momentos importantes do Alcaraz. O que vai ser bom para ele hoje, nas cortes de final. A gente vai falar agora do nosso único brasileiro no Rio Open, que é o Marcelo Melo, que está disputando as duplas junto com o Cabal, fez um jogaço ontem, ganhou do Echeverry e do Schwarzman, 6-1, 6-2, nem deu para ter problema ontem, né? Nossa, jogaram muito, muito entrosado, isso é muito legal, porque dupla é isso, é entrosamento, é você ali ter uma ótima comunicação e vai se soltando, né? A primeira rodada do Marcelo é do Cabal Dura, o segundo jogo já vai mais tranquilo, vai pegando ali o ritmo, sentindo, tem o clima, jogar em casa é fantástico, então promete, hein? Olha, eu fico na torcida, porque é bom demais, a gente só tem um brasileiro, né? Sem dúvida, vamos torcer para o Marcelo, que é o nosso único representante, que hoje vai estar jogando a semifinal contra os franceses Dom Biá e Rebu. Agora, as quartas de final de hoje, de simples, a gente tem, as 4h30, o Budeliene contra o Camus, que vem jogando muito bem, a gente falou aqui, não antes das 6h, Carlos Alcaraz contra o Lajovic, eu acho que o Lajovic vem fazendo grandes jogos, ganhou do Schwarzman na primeira rodada, é um jogador que já esteve entre os melhores ali, já esteve entre os 20 melhores, então vai ser um grande jogo para o Caraz, agora vem bem de ontem, né? Eu treino com o Fonini também, a gente sabe quando faz esses jogos duros de terceiro set e entra para jogar no dia seguinte, o jogador está cada dia melhor também. Não, e tem outra, né? Para mim, a grande questão, lógico, é o Alcaraz, né? O Lajovic, quanto tempo ele vai aguentar, né? O ritmo, né? Porque o ritmo... É muito forte. É muito forte, é muito intenso, e o Lajovic é um jogador muito completo, mas você aguentar durante o jogo inteiro, não é para qualquer um, não. O último jogo do dia é o Nicolás Jarre, do Chile, que passou o qual e vem dando um trabalho enorme contra o Baez, do argentino, e depois na quadra 1 a gente tem o Ramos Vinolas contra o Zapata Mirales, fechando assim as quartas de final do torneio. Amanhã a gente volta, tem muito mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.